Pela família com Deus no coração Com Bolsonaro eu mostro todo o meu amor O Santa Catarina de povo trabalhador É 222, é 222, é Jorge Seyfi o novo senador Com Bolsonaro eu mostro todo o meu amor O Santa Catarina de povo empreendedor Jorge Seyfi o novo senador 2, 2, 2 O novo senador de Santa Catarina Jorge Seyfi 222